Olá, que bom encontrar você em mais uma edição do Painel de Notícias, o programa da Justiça Federal da Primeira Região, que traz como tema principal os mecanismos que permitem a renúncia fiscal de recursos por parte do governo para incentivar projetos nas áreas cultural, esportiva e social. E tem mais, confira comigo! TRF1 entende que não prestar contas de uso do dinheiro público gera ação por improbidade administrativa e obrigação de ressarcir o prejuízo. TRF da Primeira Região garante benefício de auxílio-recusão à família que comprovou o cumprimento de requisitos legais. É a partir de agora. Vem comigo! Dizem por aí que vida de artista não é fácil. E em muitos casos, é a mistura de paixão pelo fazer artístico, trabalho duro e amor à cultura que mantém homens e mulheres na luta pela expressão de seus dões e talentos. Na reportagem de William Nascimento, você vai descobrir de onde vêm os recursos financeiros que ajudam nessa luta e o que pessoas físicas e jurídicas podem fazer para garantir o apoio necessário à realização de seus projetos. Festivais de música, teatro, produções audiovisuais ou artísticas de várias modalidades para quase todos os segmentos há incentivo público. Em nível nacional, a Lei de Incentivo à Cultura e a Lei Rouanet promovem o incentivo fiscal a empresas privadas que apoiam iniciativas culturais. No Distrito Federal, o Fundo de Apoio à Cultura, o FAC, é a principal linha de financiamento voltada a projetos culturais. A cadeia de produção cultural no DF esteve na mira de um levantamento da Universidade Católica de Brasília que revelou que 95 mil trabalhadores fazem parte dessa cadeia que movimenta em torno de 5% do PIB da unidade federativa. Os projetos de cultura são selecionados por meio de editais públicos lançados pela Secretaria de Cultura do DF, que gerencia os recursos financeiros. Via de regra, para serem contemplados, os projetos passam por várias etapas, algumas delas decisivas para aprovação ou não do incentivo público, como explica o subsecretário de Fomento e Incentivo Cultural da Secretaria de Cultura, José Carlos Prestes. Hoje, entre a publicação de um edital e a publicação do resultado, isso tem demorado cerca de sete meses, porque é um processo com várias fases, passam por avaliações de especialistas externos, que são credenciados. Em geral, a gente percebe que os projetos têm mérito cultural. Onde é o gargalo que impede, às vezes, o acesso? É na parte burocrática, quando a gente chega na fase de admissibilidade. Essa é a fase que o artista precisa comprovar a regularidade fiscal, precisa comprovar uma série de itens que são próprios da burocracia. O Conselho de Cultura do DF, composto de forma paritária entre membros da sociedade civil e do governo, é o órgão responsável por aprovar os projetos que solicitam apoio financeiro ao FAC. A rigor, todos os projetos são acompanhados e a prestação de contas constitui a etapa indispensável do processo. Os projetos são acompanhados na fase de monitoramento e acompanhamento. Nós temos aqui uma equipe grande de fiscalização. Essa equipe se divide e faz a fiscalização em loco dos projetos, que são projetos que acontecem presencialmente. Então, esses grupos de fiscalizadores, que são servidores da Secretaria de Cultura, produzem relatórios e fazem esse acompanhamento inicial. A prestação de contas tem um acompanhamento específico, que é feita pela parte técnica da Secretaria de Cultura. Então, esse é um tipo de fiscalização, que é feito pelos servidores da Secretaria. O outro é a verificação se os recursos que foram aplicados, que estavam previstos no projeto, foram efetivamente usados para aquelas finalidades. A seriedade do processo é tamanha que alguns casos com irregularidades chegam a parar na Justiça. Em agosto desse ano, por exemplo, um Instituto de Arte e Cidadania, contratado pelo governo do Distrito Federal em 2013 para realizar o São João de Brasília, foi processado pela União porque não cumpriu a etapa de prestação de contas. A ONG teria recebido mais de R$ 240 mil à época. Entretanto, não comprovou a execução financeira do projeto. No processo que chegou ao TRF da Primeira Região, foi decidido que o presidente do Instituto deverá responder em ação de improbidade administrativa, podendo, caso seja condenado, ter de ressarcir eventual prejuízo causado aos cofres públicos. Consagrada em Brasília, a mestra Martinha do Coco sobe aos palcos da cidade há mais de duas décadas. A artista conhece bem o caminho para angariar os recursos destinados à cultura e reconhece a importância da prestação de contas. Tudo que a gente coloca num projeto é importante que a gente execute. Se a gente vai, vamos convidar dentro do projeto um artista, é local, um artista de fora, a gente tem que estar ali e esse artista tem que vir com a gente. Além disso, outras coisas que acontecem dentro do projeto, camarim, figurino, então é muito importante. Importante também é a prestação de contas. Então isso é um dos itens importantes dentro do projeto, né? É você ter esse dinheiro público e você saber como lidar, saber executar o seu projeto e prestar a conta. O advogado Gustavo Salles ressalta que o controle pode ser feito por três figuras importantes. Eu gosto muito de destacar o tripé. O que é o tripé? O controle interno, aquele feito pela própria instituição que tem que prestar contas para a administração pública, tribunal de contas, órgãos do próprio executivo como a Controladoria Geral da União, o próprio Ministério Público, a lei exige que faça uma fiscalização e o tripé para fechar faltou uma pessoa, que seria o próprio cidadão. É o chamado controle popular. Porque o cidadão, muitas das vezes, ele detecta, dá ali um fomento de cultura, lazer, mas na verdade não tem nada. Então o próprio cidadão, ao detectar essa situação, faz uma denúncia para a administração pública e é um controle muito eficaz. Alguns chamam de bolsa crime ou bolsa preso, mas na verdade o auxílio reclusão é um benefício previdenciário pago aos familiares que dependem economicamente do segurado recolhido à prisão. E por conta das regras e do perfil de quem é preso, geralmente pessoas marginalizadas e sem trabalho formal, apenas uma pequena minoria da população prisional garante o benefício. Saiba mais sobre o auxílio reclusão com o Lincoln Freitas. Eles precisam comer, eles precisam se manter. Assim, o advogado criminalista Anderson Costa justifica a importância do auxílio reclusão para as famílias do preso que atender às exigências legais. O auxílio reclusão é pago aos familiares que dependem economicamente do segurado recolhido à prisão. O benefício é limitado a um salário mínimo. Caso haja mais de um dependente, o valor é dividido igualmente. Se não houver cônjuge ou filhos, o valor pode ser destinado aos pais ou irmãos do preso, se comprovada a dependência financeira. O presidiário não pode receber remuneração de empresa e nenhum outro benefício previdenciário. Além disso, precisa ser comprovadamente de baixa renda e ter contribuído para a previdência no mínimo nos dois últimos anos, antes da prisão. Os dependentes de preso em regime semiaberto só poderão receber o auxílio reclusão se a prisão tiver ocorrido até 17 de janeiro de 2019. Após esta data, só terá direito o detento que estiver em regime fechado. E foi justamente a questão do regime prisional que trouxe para apreciação da justiça o caso da suspensão do auxílio reclusão pago aos filhos de um homem preso por tráfico de drogas em Porto Nacional, no Tocantins. O benefício foi concedido em fevereiro de 2022 e pago até abril, quando o INSS suspendeu o pagamento pela suposta falta de comprovação do cumprimento de pena em regime fechado, mesmo tendo sido encaminhada à declaração de cárcere. Como a prisão ocorreu depois da Lei nº 13.846, de 2019, que exige que o regime do segurado seja fechado, essa comprovação é essencial. No tribunal, a relatora desembargadora federal, Nilza Reis, considerou que ficou demonstrado que a suspensão do pagamento do benefício foi indevida, tendo em vista ter sido apresentado o atestado de permanência carcerária em regime fechado, comprovando que o pai estava realmente recolhido à prisão. Por isso, a nona turma do TRF1 confirmou a decisão que determinou o restabelecimento do pagamento do benefício de auxílio reclusão aos dependentes do detento, visto que atende aos requisitos da lei vigente à época do recolhimento do segurado à prisão. Com a alteração da medida provisória nº 871, de 2019, somente presos no regime fechado hoje fazem jus ao benefício. Então, não é qualquer pessoa que tem direito, somente o segurado, que foi preso e hoje está em regime fechado, sendo que os seus dependentes têm esse direito. Então, é claro que a lei traz outras peculiaridades, mas o básico é isso, para a gente poder desmistificar a história de que qualquer preso tem direito ao auxílio reclusão. Não, não. Por hora, vamos ficando por aqui. Mas você continua acompanhando as novidades da Justiça Federal nas redes sociais. Inscreva-se no canal do YouTube do TRF1 e siga a gente no Facebook e no Instagram. E na semana que vem eu estou de volta, com reportagens de William Nascimento, Ana Paula Souza e Lincoln Freitas, edição de áudio de Marcelo Pereira e coordenação geral de Ivani Moraes. Até a próxima. Tenham todos uma excelente semana. Tchau, tchau. Tchau.